Sejam bem-vindos ao Bota pra Correr Milagres! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a São Miguel dos Milagres! Parou o Bota pra Correr Milagres! Já largamos, tem 500 metros, prova que tem 10k e 21k. E a partir daqui, quem é 10k vai pra direita e você vem de caramba comigo. Nos 21k! Fora! 21, 21! São Miguel dos Milagres em Alagoas, meus amigos! Invadimos a pequena cidade de Alagoas. Somos aí 800 atletas. É a maior edição do Bota pra Correr. Espetacular! Vamos lá, ó! Todo mundo que tá aqui é 21k! Sensacional, hein? Tô acostumado a correr pro Álvaro maior, que sempre tem a divisão, vai menos gente. Mas os aqui, ó! Aqui não! Vamos lá! Tá só começando! Bora! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Obrigado! Bom dia, obrigado! Bom dia! Bom dia! Para o bem, Senhor! É, bom dia! É, bom dia! Bom dia! Um dia novo nos interesse! Um dia novo nos interesse! Um dia novo ano! Um dia novo! Um dia no meu norte! Um dia occupado! Um dia novo internet! Um dia novo! Aqui prometo! E um dia novo! de Maceió, está tendo que dar a maior volta. Para poder ganhar a distância, a gente vai até ali na frente, em Camarajíbe, para poder voltar e aí seguir até o ponto final em Porto da Pedra. Pensa no calor, nós estamos derretendo. Choveu muito de madrugada, mas mesmo assim, não adiantou não. Nós largamos da Praia do Marceneiro. Olha as imagens aí que eu fiz quando a gente começou a chegar na largada. Uma área baixinha. Poderia correr, inclusive, por lá. E esse é o grande diferencial aqui de Milagres, porque a água é mansa, quente e rasa. É, boa para você vir aqui com criança, com família. Foi um belo passeio. E a rua é nossa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, ó. Nós somos atração na cidade. Todo mundo parou para ver a gente passar. O que esses malucos estão fazendo aí, correndo nesse sol? Vamos lá. Bora, minha elite! Bora, minha elite! Já está voltando. Estamos no KM 4,5. Já está voltando o Giovanni do Santos e o Cipó. Eles vão correr juntos. O Giovanni, inclusive, hoje, para ele, é um treino de luxo. Já rodou 7K antes de largar. Está fazendo aí o seu longo para correr a maratona de Curitiba, meus amigos. É! Então vai cabeça a cabeça ele e o Cipó. E olha que bacana, ó. Está fechada a via para nós. Com exclusividade. De segurança total aqui na prova. Bom dia, obrigado. Porque aqui, como eu falei lá no início, é a via de chegada de Maceió. A partir daqui, a Rota dos Milagres. Daqui a pouco, eu vou te contar um pouco mais da história. Um pouquinho das praias. Mostrar aí um pouquinho de passeio. Porque não é só corrida, não, meus amigos. E nós aqui, ó. De boas. Normal, né? Bem do que? Nosso time está junto de novo, né? Que time, né? Corremos juntos em São Paulo. Corremos juntos na Chapada. Porto Alegre. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que time, né? Time. Agora tem gente que está com pressa, né? Ali, ó. Nosso time com pressa aqui na frente, ó. Vamos lá. Estamos chegando no retorno e volta tudo. Tá bom aqui, fresquinho. Ó. Continuar assim, tá bom. Tá ótimo. Estamos quase chegando no retorno. Vocês pensam que é fácil? Aí, ó. Tem subida também. Mas depois vai descer, né? Só uma subidinha. KM 5 e 500. Ó o drone aí, ó. Vamos abaixo. A gente vai subir. O pessoal lá atrás. Vai chegar. Nós estamos em Milagres, que é Alagoas. Mas aqui é muito perto de um outro estado muito famoso das corridas. Perto de onde? Pernambuco. Ah. Garanhuns. Quem vem de Garanhuns está sofrendo. Pra quem não sabe, Garanhuns faz frio. Cadê a maratona? Cadê? Cadê? Garanhuns faz frio. Assim como Petrópolis, Terezópolis, lá no Rio. Garanhuns é a região serrana. Tem festival de inverno em Garanhuns, você mesmo? Festival de inverno. Quanto bate de temperatura lá? 16, 17. Mentira! Verdade. Em Pernambuco? Em Pernambuco. Saí de São Paulo achando que era frio, que era calor. Estou no frio. A mesma coisa. Só Silvio que está bem treinando no Rio. não está estranhando. Vamos lá. Boa prova. Pra você também. Filometragem. Muita gente aqui da região. Vamos lá. Vou dar uma dica pra vocês, começar a contar algumas dicas. A primeira delas, turismo. aqui nós estamos a 100 quilômetros de Maceió, que é o aeroporto mais próximo. Mas, estamos a 200 quilômetros de Recife. Então, você pode, de repente, fazer um passeio vindo de Recife, aluga um carro e vem descendo. Passa por Porto de Galinhas, passa por Carneiros, passa por Antunes, passa por Maragogi e chega aqui em Milagres. Fora! Depois volta. Então, é um belo passeio. Consegue fazer aí com uma semana tranquilamente. E por isso, muitos corredores de Pernambuco e não só de Alagoas. Aliás, do Brasil inteiro, né? KM 6300. Retorno. Vamos pegar uma água. Está quente, hein? Bárbara, é melhor correr ou ficar olhando? Eu garanto, tá? Parece que não por quem está no cansaço, mas é melhor correr. Explica para o pessoal por que você não está correndo. É Miguel? Não, não é Miguel. A gente não trabalha com Miguel. Passei por uma artroscopia no joelho, ó. Tem marca, é verdade. Temos como provar. Temos fotos, temos marcas. Estou voltando em breve. É desculpa. Boa. Para quem não conhece, ó, o Bota para correr dá copinho de silicone, não tem copo plástico e vem no kit, ó. Então não tem plástico ao longo do percurso para não agredir o meio ambiente. Tudo pensado. Então a gente tem que correr com o copinho, vem no kit, porque sem o copinho você fica sem água. Bora. Estamos voltando, KM 9, quase chegada. A partir daqui está a Rota dos Milagres. aqui é a Barra do Camaradibe, Praia do Marceneiro, onde largamos, Praia do Riacho, São Miguel dos Milagres, que é a principal, Praia do Toque, Porto da Rua, que é onde vamos chegar. Em seguida, aí continua, não vamos até lá, Porto das Pedras, Tato Amunha, Praia da Laje e Praia do Patacho. Tato Amunha, inclusive, é o nome do Rio, que tem um projeto espetacular de peixes boi. Tem mais de 500 peixes boi lá na lina que são criados e são protegidos. Você consegue pagar pra entrar, ver e conhecer. Já, já, hein, então, meus amigos. É tudo novidade. Já passamos aqui indo ao contrário e agora voltando. Vamos fazer o seguinte? deixa eu te mostrar como é que foi a entrega de kit, congresso técnico e daqui a pouco a gente volta. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já passou pelo Rio Grande do Norte e agora chega aqui, em São Miguel dos Milagres. E o ano que vem está confirmado. Atenção. Duas edições para o ano que vem. Então é o seguinte, se você quer que essa prova aconteça na sua região, conhece algum lugar bonito, tem essa energia, coloca nos comentários aí. Quem sabe a prova não vai por sua causa para esse lugar em 2023. Duas edições, hein? Aí, ó. É isso aí, ó. E falando mais um pouquinho sobre a prova, o que acontece? O kit estava custando, em média aí, 450 reais. Mas você fala assim, pô, Silvio, caro, hein? Mas, atenção, hein? No kit vinha um par de Corre 2. Vocês estão vendo aqui, ó, uma das cores novas do Corre 2, especial em homenagem aqui a Milagres. Tem uma outra cor branca, vocês viram no vídeo, os anéis pretos. E vai sair um verde limão, todo verde, da cor do vento que vocês viram. Lindo, lindo, lindo. Então vem um par de tênis no kit. Ou seja, só o tênis já pagou a inscrição. Além disso, tem toda a experiência na prova. O copinho vem no kit, viseira, gel. As fotos da prova são de graça. Só de foto aí já vai um dinheiro, né? E o mais legal, hoje à noite tem festa. E a festa é pra todos os inscritos. Então, vale ou não vale a pena você pagar aí, em média, 400 reais, 450 no kit. Que vem tudo isso e também a corrida. Qual prova que você conhece que tem isso tudo no kit? Bacana, né? Esse é o bota pra correr. E que além disso, o projeto, ele apoia toda a comunidade onde ele acontece. Mão de obra é toda feita por pessoas da comunidade. Fica o legado. Então tem muitos lugares que a prova passou. Teve gente que trabalhou na prova e hoje tá correndo. Muita gente veio estrear aqui. Tanto nos 21, quanto nos 10K. Que é uma prova pra passear. Esquece o tempo e contemple. Já falei. Onde você quer o bota pra correr em 2023? Coloca nos comentários aí. Eu gosto de gravar as provas porque nada é combinado. Eu acabei de falar de estreia. Tá estreando os 21K. E aí? Que estreia linda. Tá sendo muito emocionante. Vamos ao fio pessoal. Principal a cabeça. E vamos que vamos. Na Chapada você correu quanto? 10. E aqui tá dobrando. A Chapada foi em agosto, né? Foi. De lá pra cá treinou. Treinei. Não foi de trás da orelha, né? Vou lá e tal. Não, não, não. Muito treino, muita alimentação boa. E aí? Depois a gente dobra a meta de novo, né? Agora, como é treinar em Porto Alegre e correr aqui nesse calor? Meu Deus. Em Porto Alegre eu comecei a suar no quilômetro 5. Ah, mas tá tudo. Tá muito lindo, muita vibe da galera. Tá muito especial, gente. Como você falou que quer dobrar a meta, será que em Porto Alegre teremos maratona? É o plano. Correr em casa, né? É o plano. Correr pro filho depois. É isso aí, ó. Não podemos parar. Tá gravado, hein? Pode gravar. Vambora. Vamos. Isso aqui é legal. Você começa a correr. É o que eu falo. Não comece a correr. Não comece. Não. Porque depois você vai querer fazer mais e mais e mais e mais. E vai gostar. Vamos lá. Finalmente passamos na metade da prova. A partir daqui então, meus amigos. Isso é tudo novidade, hein? Daqui pra frente é o percurso dos 10k e que nós estamos seguindo. A parte daqui então é tudo novidade. Vocês não viram ainda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Km1 é bom que zero a mente também. Aí, ó. Zero, hein? Mas como viu? Vamos lá, gente. Aqui tem sombra, ó. Aqui tem sombra, hein? Olha. Sem net, pelo menos. Já melhorou, hein? Tá melhor que lá. Tem sombra. Tem torcida, hein? Vai entrar, gente. E a torcida tá ali? Tá pensando que é só a médium que tem torcida? Olha a torcida aí, ó. Bora! Bora! É só a médium que tem torcida? Claro que não. Bora! Bora! Falei que veio o Brasil inteiro correr, mas também tem dono da casa. Bora! Vamos embora, Silvio. Vamos correr. Tá vindo de onde? Massaiola. Ó, é do lado, pô. Vamos juntos. Massaiola veio em peso correr. Vamos ver. Como ela está, os 21. Primeira vez? Chegar no final, igual iniciou. Primeira vez, Matona? Primeira vez. Ó, aí sim. Primeira vez. Bela estreia. Vamos que vamos, hein? Boa prova. Valeu, obrigado. Não é combinado. Falei. Falei. Tá lá no canal, Luizão. Tá vendo ali o fundo? Não sei se você consegue visualizar de longe, mas tem uma capelinha ali, ó. Chama Capela dos Milagres, pra casar aqui, meu amigo, na faixa de 30 mil. É, uma igreja que cabe aí cento e poucas pessoas e é todinha pé na areia. Os famosos vêm casar aqui. Será que você quer casar também? Desembolsa aí. 30, 40 mil. Vamos lá, vamos lá. Bora, falta pouco. E aí? É fácil? É fácil? É fácil não, velho. É fácil? Tá cansando, hein? Tá quente. Bora! Bota pra correr! Bota pra correr, vamos, vamos. E aí, volta esse prazo até o canto aí. Faltou contar pra vocês o principal, né? Porque a partir daqui, KM 13 e meio, entramos finalmente em São Miguel. Dois milagres. A gente estava em Passo do Camaragibe e agora entramos finalmente em São Miguel. Já a reta final da prova, a base da prova é toda em São Miguel. A largada foi em Passo do Camaragibe e a festa também vai ser lá. Então pega as duas cidades pra prova. E por que São Miguel dos Milagres, meus amigos? Porque aqui é o povoado mais antigo do estado de Alagoas. Data aí do século 16, 17. É. E o nome não era esse. O nome era Nossa Senhora da Mãe do Povo. Inclusive tem ainda a capela em homenagem à santa aqui. Mas ali, por meados de 1700 e pouco, reza a lenda. Tem duas histórias, né? A lenda é de que um pescador lá no mar achou uma peça de madeira na água, pegou ela e levou pra limpar. E quando ele viu que limpou tudo, ele viu que era a imagem de São Miguel Arcanjo. E logo em seguida ele reparou que ele tinha um monte de ferida na mão e essas feridas foram curadas. Então, a notícia se espalhou na época com a Revolução Holandesa, muita gente veio pra cá em busca de local mais tranquilo pra suas famílias. E também em busca de milagres. E por isso, então, aqui virou São Miguel dos Milagres. Por causa de São Miguel Arcanjo e por causa do milagre. Reza uma outra lenda que ele pegou, achou essa peça de madeira e aí lavou numa água aqui mais pra dentro da cidade. Uma fonte, uma água boa, água doce. E aí essa fonte virou a fonte dos milagres também, porque ele limpou a peça de madeira, ele se curou. E a galera vai lá pegar essa água que ela reza a lenda, que é milagrosa. Então, tem um monte de gente que pega essa água, engarrafa a água e leva pra casa pra beber. Então, essa é a história de São Miguel dos Milagres, o povoado mais antigo de Alagoas. E é uma cidade nova, porque ela é de 1960. Ela foi emancipada recentemente. Então, é uma cidade nova e é uma cidade pequena. Tem menos de 10 mil habitantes. Já foi muito forte na cana-de-açúcar. Já foi muito forte também na produção de coco. E agora vem investindo muito no turismo. Sim, meus amigos. O pessoal descobriu aqui. Tem também a pesca. Tem praias lindíssimas de água quente e cristalina. Aliás, corta aqui, porque eu vou te mostrar um pouco dos passeios que a gente tá fazendo aqui por São Miguel. Daqui a pouco eu volto pra prova, porque faltam aí 7k. Vou dar uma respirada, tá muito quente. E vou voltar a correr. Mostra a imagem do passeio e eu já volto. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A foto que vale milhões, ó. Quem não tirou a foto aqui não veio, né? Falei da igreja, da capela, né? Nossa Senhora, da mãe do povo. Olha ela ali, ó. Olha ela ali. Vem onde? Na praça que tem. Quem não veio aqui tirar a foto, ó. Não veio a milagres. Faltam 5K. Vambora! E aqui outro ponto turístico, ó. Mirantes do Cruzeiro. Sobe aqui ao lado da igreja. Nossa Senhora do mãe povo. Aqui é a placa de todas as praias da região. Nós estamos nesse trecho aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, ó. Praia de Porto da Rua, que é onde tá o nosso hotel. Bora! Só faltam 5K. Muito, muito, muito calor, meus amigos. Muito calor. Quando eu falei que é uma pequena cidade, tem menos de 10 mil habitantes, ó. Prefeitura. Umidade básica. Procuradoria municipal. Ó. Secretaria municipal. Tudo aqui é o centro nervoso. O administrativo de milagres. Aqui é percurso, né? Ó. Ninguém veio aqui, meus amigos. Só vocês estão vindo aqui comigo de carona, hein? Segundo, então, a outra lenda. O pescador limpou a imagem aqui nessa água. Por isso virou atração turística, ó. Fonte milagrosa. Aqui é a água. E a capela. São Miguel. Claro. Tá bom tomar uma água, né? E essa água é boa, lembra? É, sim. É? É. O pessoal veio aqui pra engarrafar e levar pra casa? Sim. Vamos tomar uma água, né? Sim. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Pode chá. Pode, pode ser. Saúde. KM17. Gatorade, tem aí? Tem. Ó. Opa. Já passa de nove e meia da manhã. Parece meio dia, né? Olha esse sol. Só assim pra vencer o calor, ó. Aquele gelinho no boné. Faltam quatro, cara. Vambora. Faltam três quilômetros. Esquecemos já o tempo. A meta agora é sobreviver, né? Com certeza. É uma vitória. A questão é a seguinte. Eu moro no Rio, lá faz calor. Não tem feito calor. Se ele, que mora aqui, tá aqui, então eu tô tranquilo. É de Salvador, irmão? Você lá? Isso, exatamente. Já correu meia maratona alguma vez? Já, já. Já fiz várias. Já. E uma maratona. Qual maratona que foi? A de Paris. Pô, escondeu bem, né? Com a família, passeando. Aí veio pra cá hoje. Já tinha corrido alguma bota pra correr alguma vez, não? Não, primeira vez. Primeira vez. Show de bola. Vamos pra próxima. Diferente, né? Com certeza. É contemplativo, não é nada... Com certeza, não é pra quebrar a recorde pessoal, nem nada. Pra se divertir. Experiência. Abração, hein? Vamos lá, boa prova. Valeu. E aqui é o seguinte, ó. Tô apoiando. Bora. A comunidade participando ativamente, a polícia, a guarda municipal, vem apoiando. E aqui é o seguinte, ó. Vamos entrar aqui. Praia do Toque. A partir de aqui agora, é um pedaço de terra batida pra gente cair na praia e finalizar. Bom dia, bom dia, bom dia! Todo mundo feliz. Meus amigos, tem gente do Brasil inteiro aqui que não tinha onde se hospedar mais aqui na região. Teve gente que veio de ônibus, excursão, porque não tinha onde ficar mais. Lotou tudo. Movimentou muito aqui a região. Então, onde o bota pra correr vai é impressionante. E essa é a edição histórica. É a maior edição de todas elas. 800 inscrições, esgotou tudo. Muita gente ficou de fora. Tem relato de gente. Olha só. É isso que eu falo. Presta atenção. Tem gente que eu fiquei sabendo aí, que comprou passagem, hospedagem e não se ligou. Depois de tudo isso, tudo comprado, foi fazer a inscrição. O que aconteceu? Acabou. Ficou de fora. Então, ó. Realmente, um sucesso essa etapa do bota pra correr. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns à turma do Olímpicos. Esse projeto fantástico que realmente veio pra ficar. É o primeiro ano que tem duas edições. E essa é a maior delas. Sem dúvida alguma, sucesso extraordinário. No que vem tem mais, hein? Bora, chegar logo. Para, para, para. Para tudo. Para tudo aí. Atenção. Veio pra correr. Bota pra correr. Você mora onde? São Paulo. Eu sou colombiano. Não, pera aí, não. São Paulo, não. Colômbia. Colômbia. Bota pra correr, então, é internacional. Mais ou menos. Primeira vez correndo meia maratona, ou não? Sim, praticamente sim. Estreando, então, aqui? Que a família tá te esperando na chegada? Sim. Vai ser lindo? Vai ser. Então, vambora. Vamos, vai ser muito lindo. Muito. Sensacional. Vambora, tá acabando. Falta menos de 2k pra chegar. É logo ali. Bora. Eu falei o seguinte, lá no início do vídeo, que onde o Bota pra correr vai, ele arrasta as pessoas. De onde você é? Estou de Palmas, Tocantins. E por acaso, em Tocantins, teve uma ilusão do Bota pra correr? Teve, a primeira edição, e eu fui, e desde lá estou apaixonada. Correu quantas depois? Corri duas. E ela apoia mais qual aqui? E mais alguma, não? Corri mais uma. Qual que foi? Fui lá em Portanal. Escolheu mal, né? Eu vou pra todas. É isso aí. Pra todas do ano que vem, né? São duas. É. E aí, vamos que vamos, gente. Correr é vida. Conhecer o Brasil correndo. Conhecer o Brasil correndo. É isso aí. Essa é a ideia do projeto Bota pra correr. O lema é esse. Conhecer o Brasil correndo. Vamos lá. Quilômetro final da prova. Que calor, hein? Que dureza. Mas eu falei que tinha show, né? Será que teve show? Dá só uma olhadinha aí. Todo mundo que se inscreveu na prova, como eu disse, também o show tá incluído no pacote. Quem será que veio cantar pra gente? Olha aí. Uma edição histórica tinha que ter um show à altura, né? Como vocês estão vendo. Como vocês estão vendo. Olha o tamanho desse palco. E quem será que veio cantar pra gente? Simplesmente, a Isa. Sim, meus amigos. Tá no pacote, quando você pagou a sua inscrição. Participar da festa. E ninguém sabia. Essa surpresa pra todo mundo. A Isa cantou pra nós um show exclusivo. Só para os corredores inscritos no Bota pra Correr Milagres. Eu cansei de avisar que ia valer a pena. Será que valeu a pena? Eu acredito que sim, né? Meus amigos. Agora tem um trechinho de areia. Que é pra chegar bonito na praia. Todo mundo gostou da medalha aí, já? Parabéns, parabéns. Parabéns. Vai lá que tá acabando. Gente, tem noção? Pode deixar? Olha a cor dessa água. É, sem dúvida nenhuma, o mar. Vou falar que é o mais bonito pra não dar confusão, né? Um dos mais bonitos do Brasil. Olha a cor dessa água. Quando a gente vai chegando de avião, já vai vendo a tonalidade da água mudar. É um espetáculo, né? Olha aí, fofo. Teve um pouquinho de tudo, hein? Isso tudo! Vamos lá. Vamos lá, relaxada por mim dessa vista aí, ó. Maravilhosa, estamos juntos com a prova, hein? Olha aí, ó. Olha o vento, finalmente. Finalmente aquele ventinho. Bora chegar, então? Vamos lá. Valeu, olímpicos! Vamos lá, valeu, olímpicos! E olha aí, lá vem ele pra completar os 21 quilômetros e botar pra corrompistas, 4 milímetros. 4 milímetros. 5 milímetros e lágrimas. Boa Silvio, ó! Parabéns, Silvio! Que prova! Que prova! Que prova! Olha as meninas, lá vem elas! Vamos aplaudir, vamos aplaudir! Parabéns, carinha e Vivi! Olha ela aqui, a chegada foi ali ó, olha onde está o mar meus amigos, e essa aqui é a nossa pousada Valeu o banho? Bota o banho ali, tá de roupa e tudo, com certeza! Aqui é a nossa pousada, olha que posso provar bacana, olha aí ó Cafézão pós-prova, olha! Pra que que a gente corre? Pra comer! Feliz? É, pra caralho! Pra caramba, foi mal! A espontaneidade vale tudo! E aí, você estava liderando, como é que foi? Consegui! A prova começa no 14! Muito dura né? A prova começa no 14! Quem segurar do 14 pra frente, segurou! E aí, eu acho que ninguém confia muito em mim, se você me pôr na rua, você vai falar assim... Assim que é bom! Porque tem que confiar em você, é você! Aí chega no 14 ó, vira uma chavinha aqui e fala lá, eu doei de segurar! Eu não sei sofrer! E aí, feliz? Muito! Onde a gente está, ó! Sensacional né? Ó! E aí? Olha lá, olha lá! Paraíso! Direto de Amsterdã, pra cá! Maratonista agora! Maratonista agora, parabéns! Desculpa aí, tá? Desculpa aí! Hoje foi só de 10 que eu estava cansado! Depois de 30 e tantas horas de viagem, não dava para correr a meia maratona né? Até dava, só que vai ter uma festa mais tarde! Tem que guardar energia para mais tarde, você só come! Tentei! Eu juro que eu tentei acompanhar ele, mas não consegui! Só vi pelo rastro! Lá na Chapada, quem correu? Foi a Carol! E aqui quem correu? Quem conhece? Não precisa nem de apresentação né? Cleiton, foi a primeira vez que você correu bota para correr? Não, já corri no Pantanal! Correu ano passado no Rio Grande do Norte né? Mas aqui foi uma versãozinha pequenininha né? Isso! Correu também lá no Pantanal! Tomei até um corridão de uma cobra no período da prova! E aqui foi muito especial né? Essa rota dos corais, dos milagres, energia do povo! Os moradores incentivando! O povo muito hospitaleiro! Dando carinho e energia positiva para todos nós! A cada metro né? Isso foi muito bacana! Foi fácil correr aqui? Não, não foi fácil não! Dureza né? Estou nos sete e pouquinho da manhã! Já estava bem quente! Eu me desidratei bastante! E não estava nos meus melhores dias! Não consegui me preparar como eu gostaria! Estou vindo de uma lesão! Uma paciente plantar! Então... Correu uma prova pesadíssima recente né? De montanha né? É! Eu fiz uma prova de 65 km lá em Tatjaya! Uma ultramaratona! E essa paciente plantar é até consequência disso! Mas me administrando! Tive algumas câimbras! Algumas dores! Mas... Consegui chegar! Estamos aqui desde quarta-feira gravando né? Já pegou um monte de coisa! E semana que vem está no esporte popular o vídeo né? Exatamente! Convido o povo para assistir o vídeo! Próximo domingo! Estão convidados aí! Desporte espetacular! A corrida dos milagres aqui em Alagoas! Um lugar belíssimo! É a segunda maior barreira de corais do planeta! Só perde para a Austrália! Tem peixe boi! Tem as piscinas naturais! Então espero vocês domingo que vem no esporte espetacular! Convite feito! Assista! Tá aí garoto! Valeu Silvio! Abraço! Meus amigos! Fim de papo! Vou vir para cá! Por causa do vento! Venta muito! Vamos então nos despedindo de milagres! Essa edição histórica do Bota para Correr! Maior edição de todos os tempos! Do circuito que foi iniciado lá em 2018! E que esse ano foi o primeiro ano que teve duas edições! Já falei que ano que vem no segundo semestre teremos duas edições também! Então fiquem ligados! Como vocês viram aí! Até show da Isa meus amigos! É! O sarrafo ficou muito alto! O sol foi muito determinante na prova! Todo mundo passou perrengue! Mas! Vale né? Vale o visual! Espetacular! É realmente uma experiência! É uma prova para você poder vir e participar! Não é o objetivo da galera de vir para fazer tempo! Performar! É conhecer realmente o Brasil correndo! Passear! Usar como desculpa para poder passear! E acabar participando de uma prova que é uma experiência indescritível! Gostaram do vídeo? Dê seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com todo mundo que gosta de correr prova diferente! Prova que é uma experiência! Vocês viram aí! Eu contei várias coisas aqui de milagres! Falei de roteiro turístico! Contei história! Mostrei passeio! Então valoriza esse conteúdo! Que não é fácil não hein! Compartilha porque só quer passear! Não só correr! Passear também por essas cidades todas aqui da região! Que eu falei muita coisa! Quem sabe pode ajudar hein! Dá aquela moral para a gente! Se inscreve no nosso canal! Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse! Coberturas pelo Brasil todo! Mostrando sempre essa cobertura em formato diferente! Contando um pouco de história! Mostrando um pouco de turismo! Ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! Que assim que os vídeos saírem! Vou ser notificado! Assiste sempre em primeira mão! Não perde conteúdo! Acompanhe as mídias sociais no Facebook! Instagram! Estrava! Telegram! Tudo é! Programa! Uma quilometragem! Sempre com car! Usa a nossa hashtag! Programa! Uma quilometragem! Tudo junto! Correu a etapa aqui do Bota pra Correr de milagres! Posta foto pra te dar aquele joinha bacana! Que era incentivado nos seus treinos! E até o próximo vídeo! Valeu Olímpicos! E Bota pra Correr! Tchau!